Numa casca bem castiça Uma grande toirada Disse da mesa à vinhada Um campino que ali estava De manhã o sol nascia E já ao longe se ouvia Os foguetes a estalar Veio a tarde sorridente Foi aos toiros toda a gente Estava à praça para voltar Veio a tarde sorridente Foi aos toiros toda a gente Estava à praça a barrotar O Simão alegre e vivo Cravou seis ferros aos tribo Num toiro dos de bandeira Mas Caranhas meia praça Pega com a fina raça Desse marquês de fronteira Mas Caranhas meia praça Pega com a fina raça Desse marquês de fronteira Depois o mestre João Arrancou grande obação Arrancou grande obação Com o seu novo vetorial E num toiro de saldeiro Foi Ricardo Cernilheiro Jorge do Carrabejá E num toiro de saldeiro E num toiro de saldeiro Foi Ricardo Cernilheiro Jorge do Carrabejá Quando o Campino acabou Toda a gente reparou Que estava quase a chorar Ficou na tasca castiça Destacada entre a caliça Um cartaz pra recordar Ficou na tasca castiça Destacada entre a caliça E num toiro de saldeiro Um cartaz pra recordar Ele tá ficando no sítio Deixarрам Um cartaz pra recordar